Olha lá, no conjunto Padre Zé, uma casa foi parcialmente destruída também por um incêndio. Que danado é isso, homem? Ele, Gustavo Chaves, conta pra gente. Aqui no Padre Zé, onde nessa manhã, uma casa pegou fogo aqui na ladeira que liga o Padre Zé ao bairro de Mandacaru. Como vocês estão acompanhando, os bombeiros já fizeram um rescaldo da situação. Vou conversar aqui com o Tenente Oliveira. Tenente Oliveira, vou falar com o senhor aqui, como é que foi essa situação? Fogou numa residência com muito material inflamado, tecido, plástico, materiais reciclados principalmente. Mas aí a nossa guarnição conseguiu debelar e evitar que se propagasse para as casas vizinhas. E graças a Deus deu tudo bem, sem vítimas no local, que é o mais importante. Pois é, então agora você sabe dizer como é que iniciou isso? Não, não se sabe dizer, é preciso uma perícia, né, para poder apontar o início do incêndio. Mas o importante é que não houve vítimas. Pois é, o bombeiro já no local desde ontem, pressão total no que vem acontecendo, acidentes. E essa situação aqui no bairro do Padre Zé. Aqui, ó, o pessoal já entrou, ó, muito lixo, muito lixo, muita reciclagem, animais, os gatinhos aqui, ó. E tá aqui a situação, é, a casa é completamente lotada de reciclagem e foi muito fogo e por pouco não passou para outras residências aqui da vizinhança. Infelizmente a situação, segundo informações, ela tem problemas mentais, o irmão quer levar ela para internar, mas ela não quer. Lamentável, né? Lamentável. E agora?